Olá, em baixa o consumo nacional sofre os efeitos dessa pandemia e deve se igualar a índices de oito anos atrás. Uma pesquisa do IPC Maps estima uma retração em 5,39% a maior desde 1995. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Marcos Pazzini, que é o coordenador, né, Marcos, desse estudo. Tudo bem? E ele é sócio também, você também tem a sociedade na IPC Marketing Editora, não é isso, Marcos? Exatamente, Sérgio. A gente trabalha com isso há mais de 25 anos e esse ano foi um susto. É, não tem jeito, né, a gente fica aí numa situação complicada em relação a isso. Eu queria exatamente que você falasse a que se deve esse cenário todo que a gente está vivendo. Pois é, ele está diretamente ligado à pandemia que levou todo mundo a ficar em casa, essa quarentena, comércio fechado, shopping fechado e chegamos aí com essa do consumo de 5,39% e infelizmente a queda do PIB é maior ainda, de 89% agora para 2020. Quando nós fizemos o primeiro cálculo do IPC MEP 2020, no início de março, a expectativa naquele momento era de um crescimento próximo dos 3% do consumo e do PIB próximo dos 2,5%. O ano passado, só para você ter alguns números, o consumo dos brasileiros foi da ordem de 4,7 trilhões de reais. O primeiro levantamento que nós fizemos esse ano, a primeira estimativa, isso ia chegar a quase 5 trilhões. Inclusive ia dar muita matéria, né, porque podíamos soltar várias coisas dizendo que o brasileiro já estava com consumo quase de primeiro mundo e coisas do tipo, mas duas semanas depois veio essa história da pandemia, todo mundo em casa e tal. E hoje o consumo dos brasileiros está na ordem de 4,46 trilhões, ou seja, é quase 500 trilhões de queda nesse período de dois meses, vamos dizer assim. E infelizmente essa queda ainda pode ser revisada daqui para o final do ano, caso a gente tenha um outro círculo de pandemia, uma segunda onda, como muita gente teme, novamente uma quarentena, a gente vai ter que revisar isso para baixo, mas no momento o número é esse e é o que está sendo estimado pelos especialistas do setor para a economia em 2020. É, a gente vê, aí percebe, né, as empresas fechando, enfim, quer dizer, essa questão desse índice de preço ao consumidor, né, que é o IPC, né, é uma situação, né, que é bem delicada. Agora eu queria saber de você também, nesse caso aí, qual o setor mais afetado por essa pandemia, Omaros? É, infelizmente, é o setor de comércio. Antes disso, deixa um destaque negativo, infelizmente, porque desde que nós fazemos o estudo em 95, essa, como você já mencionou no início aí, é a maior queda que nós verificamos no consumo das famílias e é a primeira vez nesses 25 anos de edição do IPC Maps que nós verificamos que o número de empresas diminuiu em relação a 2019. No Brasil todo, houve um aumento de 13,1% no total de empresas e quem puxou essa queda do consumo para baixo foi o setor do comércio. No Brasil, eu tenho os números aqui, a queda foi de 23,4% de queda em termos de empresas do setor de comércio. Quase 1,8 milhão de empresas a menos esse ano do que você tinha no ano passado. E associado a isso, você tem uma retração no tamanho do mercado consumidor de produtos consumidos fora do domicílio, produtos alimentícios consumidos fora do domicílio, que envolve diretamente bares, lanchonetes, restaurantes. É uma queda superior a 40% no volume em 2020 versus o que aconteceu em 2019. É outro baque também para esse ano. Pois é, agora em termos de expectativa, Pazini, qual é a expectativa aí então, nesse caso, para 2021, por exemplo? Eu estou trabalhando com o seguinte cenário, na verdade. Daqui agora, de agosto em diante, a economia começa a dar uma retomada, as coisas voltam ao normal e caso não ocorra novamente esse cenário de quarentena e tudo mais, a partir de outubro a gente já começa a ter resultados positivos e a expectativa para 2021 é um crescimento na ordem de 5%. Então, quer dizer, basicamente o que se perder esse ano, boa parte disso você recupera já o ano que vem. Por quê? Porque a economia vai ter que voltar a girar, o governo federal associado ou não ao governo estadual, independente ou de forma conjunta, eles vão ter que tomar algumas ações para estimular novamente o consumo, porque o que se verifica nesse momento é o consumidor muito mais preocupado com o seu emprego e sua renda do que efetivamente em adquirir produtos, principalmente produtos a prazo. Então, vai ter que ter um estímulo nesse sentido para que o consumo volte a acontecer de forma como acontecia antes dessa pandemia. É, mas mesmo pós-pandemia, que a gente também não sabe quando vai ser, até a descoberta dessa vacina, enfim, o mercado vai demorar para se aquecer novamente. Isso aí é fato, né, Marcos? Então, depende. Tem setores da economia hoje que se deram bem com essa história, né? O setor de delivery, ele aumentou muito o faturamento e você vê, por exemplo, que em alguns mercados já tem falta de moto zero quilômetro para entregar para esse pessoal. Quer dizer, num cenário desse que está tudo recessivo, você ouve falar que estão faltando motos para entregar para os consumidores que precisam trabalhar, é alguma coisa que chama atenção. Você tem outras áreas também que basicamente não pararam, né? Por exemplo, a área de processamento de dados, que trabalha com programação e monta sites, vendas pelo comércio eletrônico, sistema de delivery e tudo mais, estão trabalhando também, assim, de forma alucinante. Por quê? Porque a demanda aumentou muito. Aquele comerciante, aquele empresário, que ele não tinha estrutura para isso, não adianta ele simplesmente falar que faz a entrega pelo delivery. Ele tem que divulgar isso por redes sociais, tem que ter uma estrutura de atendimento, uma estrutura de cobrança e tudo mais. Essas empresas, por exemplo, é um outro exemplo de setor que está indo bem. Então, nesse momento, a gente tem esse sintoma dentro da gente de que a coisa realmente está complicada. Mas, no meio dessas grandes crises é que é onde aparecem as maiores oportunidades. E aí, por aí. Tá, você falou do setor agora. Vamos, então, falar de um aqui, que é o agribusiness, né? O que justifica esse avanço nesse setor, em detrimento aos demais setores? Então, o agribusiness, Sérgio, ele já não é de agora que ele vem se destacando aí ano a ano no PIB. Todo ano você ouve recordes de safra de grãos, recordes de exportação. Só que a participação do agribusiness no PIB ainda é pequena. Mas é, efetivamente, o que tem segurado o PIB sob a ótica da produção, associado ao consumo das famílias, que é o que tem segurado o PIB sob a ótica da demanda. O consumo tem uma participação significativa, da ordem de 65% no PIB. Agora, o agribusiness, ele participa com um percentual baixo, que participa mais, de forma mais pesada, é serviços e depois indústria. Então, quer dizer, não adianta você ter um desempenho muito bom num setor que tem uma participação pequena no pacote todo. Eu acho que o desafio está exatamente dar uma incrementada nessa participação e tentar fazer um benchmarking do que acontece nesse segmento, para o setor de serviços, para o setor de indústria, para que, efetivamente, o pacote todo tenha um crescimento sustentável. E vários governos já tentaram, de diversas formas, fazer com que o crescimento do PIB seja um crescimento maior do que simplesmente 1%, 2%, mas, até agora, efetivamente, poucos conseguiram esse resultado. Agora, vamos falar, então, de gastos. Em que tipo de itens serão prioridades aqui neste ano, Marcos? Quanto esses gastos representam aí, não sei se você pode falar disso, em termos de reais aí. Posso? Deixa eu só abrir a minha planilha aqui, eu já te dou os valores todos. Mas, o brasileiro, na média, o maior consumo dele é com habitação. Esse ano aqui vai ser da ordem de 1 trilhão e 81 bilhões de reais. O que é habitação? É tudo o que custa para o brasileiro morar, em termos de aluguel, conta de luz, água, telefone, TV por assinatura, internet, que agora, em época de home office, é essencial você ter. Então, é o custo mais alto que você tem do brasileiro. Dos 4,1 trilhões de reais da população urbana, você tem 1 trilhão, 1,1 trilhão, basicamente, do consumo com essa categoria. Depois, você tem despesas com alimentos e bebidas, que é um setor também de primeira necessidade muito forte. Você tem um consumo da ordem de 630 bilhões de reais, também bem acentuado e outro item essencial para o consumo dos brasileiros. Nesse ano de 2020, o que chamou atenção, fora desse padrão de despesas básicas, refere-se a gastos com veículos próprios. 480 bilhões de reais os brasileiros vão gastar com manutenção de serviços do seu próprio veículo. Isso é explicado pelo aumento do sistema de delivery, a demanda maior da população por esse sistema de delivery. Esse sistema de delivery gera um faturamento mais alto, mas exige do consumidor abastecer o seu veículo de forma mais frequente, ter uma manutenção mais frequente e aí esses valores de consumo subiram dessa forma. E não só o delivery, impactando a questão do veículo próprio, mas também a questão dos transportes por aplicativo. Muita gente que ou até está empregado ou perdeu o seu emprego, partiu para Uber 99 e outros serviços de aplicativo e isso também mexeu na cesta de consumo da população. Então, basicamente, são esses os principais gastos que você encontra na população. E os setores que vão ter aí menos gastos, senhor Marcos? Pois é. O destaque aí para mim é esse setor de alimentação fora do domicílio, que nesse ano aqui tem uma movimentação de 192 bilhões de reais. O ano passado, só para você sentir o tamanho da coisa, era 226 bilhões de reais. É uma queda significativa de 14,4%, menos nas despesas de alimentação fora do domicílio. Quem reduziu bastante também aqui foi despesas com mobiliários e artigos do lado, ou seja, compra de imóveis, a população reduziu em 24% o consumo dessa categoria. Eletroeletrônicos, uma queda de quase 40% no montante de gastos nesse ano em relação ao que foi gasto em 2019. Deixa eu ver o que mais você tem aqui. Viagens, 25% abaixo as despesas desse ano em relação ao que foi o ano passado. Bom, viagens, né? É uma despesa pequena? Pois é. Não, mas eu digo assim. Mas aí você tem o retrato. Você tem os números atualizados para você poder... Você sai do cheiro, né? Eu acho que muita gente sabe que a coisa nesses setores não está boa, mas de repente aqui você tem o tamanho efetivo de quanto era e quanto vai ser esse ano para você de repente saber o tamanho do buraco. É verdade. Mas diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo aí, você tem mais ou menos ideia, uma previsão aí de consumo, assim, eu digo no geral, no Brasil? Em que sentido? Previsão de que tipo? É, do consumismo, né? Em todos os setores, você tem uma previsão assim? Você tem setor, setor... Está exatamente nesses números do IPC Maps. Você tem o quanto era o ano passado, o quanto esse ano, e essas variações todas que a gente verificou em relação a esses hábitos mudaram agora em 2020. Como eu disse, a partir agora de agosto, com o início da flexibilização, a abertura do comércio, mesmo que seja num período reduzido, reabertura de shopping centers, e a volta da população ao consumo, logicamente não nos níveis que você verificava antes da pandemia, você já vai ter uma movimentação, uma volta ao consumo de forma tradicional. Isso deve acontecer, na minha opinião, a partir agora de agosto, e com o aquecimento agora em agosto mesmo, você tem dia dos pais, que não é tão forte assim, mas dia das crianças em outubro e final do ano, eu tenho a impressão que parte dessa perda que aconteceu no primeiro semestre vai ser compensada para que efetivamente essa queda seja só, veja só o que eu estou falando, essa queda seja só de 5,39%. Se não for feito nada, a população efetivamente deu emprego, como é o que a gente está verificando agora com o fechamento do grande número de empresas que está acontecendo, principalmente no comércio, e não for feita nenhuma ação de estímulo ao consumo, essa queda de 5,39% pode ser maior ainda, pode chegar aí na casa facinho dos 10% de queda. Então, vamos ver se o governo faz o papel dele. Se a gente fizer uma comparação com o ano passado, 2019, qual foi essa queda em relação ao ano passado, o consumo? Então, como eu disse, o ano passado o consumo foi da hora de 4,7 trilhões o ano passado. A 4,7 trilhões? E esse ano, 4,465, uma queda de quase 300 bilhões de reais no bolso da população. Foi isso, aliás, Sérgio, que fez com que nós divulgássemos que os valores do potencial de consumo nesse ano, com essa queda de 5,39%. Em 2015 e 2016, nós tivemos também quedas acentuadas da economia. Então, associado a essas quedas, 2015 e 2016, pequenas recuperações que aconteceram em 2017, 2018 e 2019, da ordem de 1% o PIB e o consumo entre 1,5% e 1,9%. E agora, novamente, essa queda de 5,39% é por conta disso que se você descontar a inflação e comparar valores só com crescentivo ou negativo é que nós voltamos a níveis de 2012 em termos de dinheiro no bolso da população. Vamos falar entre aqui capital e interior. O levantamento aponta aí que, a exemplo desse ano que a gente estava falando do ano passado, de 2019, as capitais seguirão aí perdendo espaço no consumo, respondendo aí para o 28,29% desse mercado. Agora, enquanto isso, o interior diz que vai avançar com 54,8%, bem como as regiões metropolitanas, cujo desempenho vai equivaler aí ou equivalerá a 16,9% desse ano. A que se deve esse cenário, Marcos? Então, quando a gente começou a fazer esse estudo, no 90, as 27 capitais chegaram a ser responsáveis por 45% de todo o consumo brasileiro. Só as 27 capitais. E são as 27 capitais que esse ano vão responder por essa fatia de 28%. E isso vem caindo ano a ano até por conta de que muitas cidades fora das capitais, fora das regiões metropolitanas, elas iniciaram já há algum tempo um trabalho de atração de empresas para suas áreas industriais. Então, elas criaram áreas industriais, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, elas fazem sessão de terrenos, isentam de impostos durante um determinado período para trazer essas empresas, gerar emprego, formar mão de obra e, de repente, ela tem uma arrecadação maior, ela tem a população que reside nessa cidade em condições de trabalhar na própria cidade sem ter que fazer o êxodo para grandes capitais. Isso já está acontecendo há bastante tempo e, hoje, em 2020, esse cenário continua se acentuando. Você encontra cada vez menos empresas sendo abertas nos grandes centros e muitas empresas, que são os grandes empregadores, principalmente as grandes indústrias, tentando, tentando não, abrindo unidades fora dos grandes centros com base nessa isenção de impostos, terrenos e tudo mais. E o resultado, efetivamente, é uma descentralização do consumo. Você passa a ter uma migração interna um pouco menor do que a que você verificava há 20, 30 anos atrás da população e você passa a ter uma condição melhor de consumo distribuída de forma mais equitativa por esse Brasil gigante que a gente sabe. Esse processo todo fez com que, em 2008, ou seja, 12 anos atrás, a região Nordeste, por conta daqueles programas sociais do governo naquele momento, levasse um pouco de dinheiro para a população do Nordeste. Um pouco de dinheiro, na mão de muitos, acabou ficando uma quantia significativa, acabou atraindo investimentos de empresas que tinham interesse em atingir esse mercado consumidor e fez com que, em 2008, a região Nordeste passasse a ocupar a segunda posição no ranking de consumo, que tradicionalmente era ocupada pela Sul. E aí, obviamente, esse cenário de deslocamento de empresas, houve um deslocamento muito grande para o Nordeste e, desde então, o Nordeste tem se mantido nessa segunda posição, mesmo que hoje não seja o principal, não tenha aquele montante de dinheiro dos programas sociais que recebeu entre 2008, 2009 e 2010. Eu estou vendo que você tem aí números exatos aí. Eu queria exatamente saber qual era, no caso, a expectativa de consumo para 2020, se não tivesse essa pandemia, o Pazinho. Pois é, se não tivesse essa pandemia, basicamente os hábitos de consumo, eles teriam mudado muito pouco em relação a 2019 e o montante de dinheiro que estaria no bolso dos brasileiros, que efetivamente vai para movimentar a economia, seria da ordem de 5 bilhões de reais. Como eu já disse, esse ano a estimativa agora é de 4,465, ou seja, seria superior a 500 bilhões de reais a mais que estaria no bolso dos brasileiros agora em 2020. Então, isso que nós deixamos de... vamos deixar de gastar. É. Agora, uma pergunta, sabe, claro, de um consumidor, né? Vamos dizer, como eu. Ok. Por que o consumo cai e os preços não? Pois é, algumas coisas caíram, né, Sérgio? Você vê, por exemplo, combustíveis. Lei da oferta e procura teve uma pequena queda, já está voltando, mas teve uma pequena queda e, ao contrário, outros produtos que tiveram uma busca mais forte, por exemplo, televisores. Quem precisou comprar uma televisão em março, abril, pagou um preço no mínimo 20% menor do que quem resolveu comprar em maio. E aí acaba sendo aquela questão da lei da oferta e procura. Os varejistas, eles mapeiam os produtos que estão sendo vendidos, qual que é a principal... os principais produtos que estão sendo pesquisados na internet, nos sites de busca, e de repente começam a adequar os preços para que ele tenha também a lucratividade acentuada. Você pode ter certeza de uma coisa, se os preços estão subindo, é porque tem demanda. Ninguém, nenhum empresário do setor de varejo é maluco de subir preços se não tem a demanda. Ele vai ficar com o produto encalhado e isso não condiz com o varejo. É, mas eu vou te dar um exemplo. Pois não. Quando começou, teve agora a reabertura parcial de setores aí, de vários setores que estavam proibidos de funcionar. Por exemplo, vou te dar um setor de alimentos. Eu percebi, pelo menos, um aumento nos preços, principalmente de carne, em açougues. Eu falei, caramba, mas o que eu imaginei foi o seguinte, Marcos. Eu falei, nossa, parece que quando voltou, a partir do momento que começou a voltar, essa reabertura aí da parcial, do comércio, enfim, parece que eles aumentaram o preço, sabendo que o brasileiro está com um desemprego aí bem maior do que antes da pandemia. Várias pessoas perdendo seus empregos porque as empresas não têm como manter. E eu percebi isso nesse setor de um aumento de produto como carne, frango, como... Sim. Eu falei, caramba, mas eu não entendi. parece que, eu percebi isso, parece que aumentou depois que começaram, começou a reabertura do comércio, principalmente nesse setor. O que você tem a dizer? E você tem razão. Você tem razão, aumentou mesmo. Eu, como consumidor, eu cheguei aí, ponto de venda de carnes, de frangos, essas coisas, e simplesmente um determinado produto que eu procurei não tinha disposição. E posso até falar, era carne moída. Não estava disponível carne moída. Não é por... Carne moída. Demanda muito acelerada. Agora, raciocina comigo. Não, além de não ter o produto, o impressionante era o preço que estava, entendeu? O quilo de uma carne moída de 30 reais aí para cima. Falei, gente... Então, isso assusta também, pelo momento que a gente está passando. Você não tem dinheiro perdendo empregos. O consumidor desempregado aí, sem condições de sustentar a sua família, sem condições de pagar um aluguel, quem mora de aluguel, enfim. E eu percebi isso. Eu falei, nossa, o preço da carne aumentou. Logo que... Aumentou efetivamente. Começou aí a reabertura do comércio. Então, mas aí é um contraponto, Sérgio. É um contraponto da redução das despesas com alimentação fora de casa. Porque teve um aumento da demanda da população por esse tipo de produto. Por quê? Todo mundo está em casa. Ficou 90 dias em casa e tinha que se alimentar. Você pode até comprar delivery uma, duas, três vezes por semana, mas acaba ficando mais caro do que, obviamente, se você prepara o seu próprio alimento. Então, o que acontece é que esse setor de carnes, por exemplo, ele deixou de vender para os transformadores, para os restaurantes, lojonetes e tudo mais, mas fechadas, ou reduziu as suas vendas só para aqueles restaurantes, de repente que conseguiram entregar pelo sistema de delivery. E é muito mais fácil ele oferecer os produtos com uma determinada qualidade, maquiado, muitas vezes, e com preço mais alto para o consumidor do que para o transformador, do que para o ponto de venda que, caso de concordar comigo, que hoje, se você olhar o comerciante, o restaurante, a lanchonete, o bar, e olhar você como pessoa física, você fala, aquele cara está pior que eu. Está certo? Então, é mais fácil você repassar um aumento para o consumidor do que efetivamente para o comerciante. E é isso que está acontecendo efetivamente. E o consumidor, infelizmente, a maioria deles paga. E aí, eles continuam aumentando. É, como sempre, acaba no consumidor que acaba pagando toda essa conta. Enfim, a gente está quase... A gente está acostumado com isso. Exatamente. A gente está quase chegando aqui ao final do nosso programa. Marcos, eu queria que você falasse para a gente dessa expectativa. O que a gente pode esperar nesse pós-pandemia em relação a consumos? O que que... Como é que o Brasil vai se portar daqui para frente depois de terminar toda essa pandemia que a gente está vivendo? Eu tenho certeza que essa pandemia ela não vai se encerrar totalmente de uma hora para a outra. Trouxe mudanças de lifestyle, de hábitos, do que você pode fazer. Hoje em dia, se você sai na rua, você tem mais, por exemplo, você é praticamente preso. Mesmo que não seja pela polícia, a própria população vai te excluir. Então, essa pandemia trouxe uma mudança dos nossos hábitos. Muitos dos hábitos vão melhorar em termos de higiene e coisas do tipo. Outros, em relação a você encontrar pessoas, sair para restaurante e coisas desse tipo. Eu acredito que ainda vai dar tempo porque está todo mundo ainda muito inseguro em relação a isso e isso vai sendo vagarosamente daqui para frente. Depende do andamento dessa pandemia daqui para frente, não segunda onda e coisas desse tipo, porque se tiver alguns agravamentos, a coisa vai modificar, vai mudar. Para que não aconteça. Vamos torcer para não acontecer isso. A expectativa boa que eu vejo é para 2021, porque, cara, 20, aliás, o Brasil é sempre assim, o ano começa depois do carnaval. Esse ano depois do carnaval já teve a pandemia, então, quer dizer, a gente pode falar que 2020 não começou. E pior do que não ter começado foi a gente ter voltado em termos de consumo oito anos atrás. Quer dizer, 2020 está horrível. Para mim, é Covid-20, não Covid-19, porque fecha tudo. É verdade. É, mas você fala nesse setor, mas eu fiz uma entrevista aqui, um programa com o secretário de Cultura, né? E para você ter uma ideia, essa expectativa é para lá de 2022, porque o setor cultural foi o mais afetado, né? De todos nessa pandemia. Então, por aí você vê, né? Ô, Marcos, olha, eu queria te agradecer pela participação no programa aqui, no Alespe Conecta, e eu queria que você se despedisse aí, falasse aí dessa, você acabou de falar da expectativa do Brasil, mas eu queria que você desse seu recado aí para o nosso telespectador. Bacana. Eu acho importante não só os empresários, mas a população como um todo tomarem conhecimento dessas mudanças que aconteceram, né? O negativismo, normalmente, leva a decisões precipitadas. Então, o conhecimento desse tipo de informação que nós divulgamos no nosso estudo, a mensuração dos setores e o auxílio dessas informações para que sejam tomadas decisões daqui para frente em relação ao cenário pós-pandemia, mercados que, efetivamente, não sofreram todo, tantos, mercados que sofreram muito, cidades que, efetivamente, tiveram uma perda maior do que os 5,39% do Brasil e, obviamente, cidades que tiveram uma perda menor. Esse conhecimento é essencial para que você saia agora de 2020 ou trabalhe segundo semestre de 2020 de forma muito mais assertiva do que simplesmente se você ficar achando que está tudo ruim e você não vai fazer nada e aí você vai ser mais um que, possivelmente, vai perder o emprego ou vai fechar suas portas. É esse o recado. Curto e grosso. Obrigado, Max. Está certo. te agradeço pela participação do programa, Max. Até uma próxima vez. Ok, Sérgio. Um grande abraço. Até logo. Outro. Pois é, telespectador, esse foi mais um programa Alesp Connect. Eu conversei aí com o Marcos Pazzini, que é coordenador desse estudo sobre o consumo nacional. Espero vocês no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti